Bom dia, gente. Lembra que eu fiz aqui no meu canal que eu coloquei minha chuva de prata num vaso? Então, essa aqui está no chão. Olha, gente, aqui as flores caindo. Olha que coisa linda, gente. Ela também, essa muda foi pequenininha, igual aquela que eu tinha botado, tá vendo? Aí fica aqui, olha. Olha que linda. Olha como é que ela fica no chão, gente. Chuva de prata. Você pode até botar, quem tem lugar no quintal para botar, né? No chão. Olha que lindo, gente. Então, aqui é um quintal grande, né, gente? É lindo. Só que quem não tem lugar como eu, eu coloco num vaso e vocês viram que ela fica linda, né? Ela dá flor, gente, muitas vezes no ano. Que coisa linda, gente, olha. Aqui ela cai, tá vendo? Caidinha aqui com aquela uma cheia de coisa. Deixa eu mostrar aqui para você ver. Que coisa mais linda, gente, olha. Essa planta, ela é muito linda. Ela é planta de sol também, gente. Isso aqui é flor de sol. Eu me lembro que uma vez eu fui na região dos lagos e tinha um condomínio que tinha, na frente da casa, tinha muito dessa coisa. Fiquei encantada. Eu não sabia qual era o nome, né? Aí depois, mais tarde, eu vim conhecer que era cheio de prato. Vim conhecer essas florzinhas, gente. Mas ela é linda. E o bom, que é uma planta de sol pleno, né? Que às vezes você não tem sombra em casa, você pode colocar. Para até botar na frente da casa um jardim, né? Olha, gente, que coisa mais linda. É um sonho, gente. Amo flor, né? A planta é vida, né? Como eu falava, é uma terapia você cuidar. Aqui. Ela é fácil de cuidar, gente. Olha as folhinhas dela também. Parece até uma florzinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A própria folha dela parece uma flor, tá vendo, gente? Que coisa linda as folhas delas. Olha aqui. Parece artificial, não parece, gente? Que coisa linda, olha. Muito linda, né? Então, gente, me mostrar para vocês para o canal, terapia do lar, com a Neila Medeiros, a chuva de prata no chão, né? Que vocês viram, amei, que eu tenho um vaso. Mas também eu posso, como você também não tem que tal, pode também cultivar no vaso, como eu também tenho. Se você puder colocar no chão, né? É muito mais bonito ainda, né, gente? Muito linda. Tá bom, gente? Esse é mais um vídeo canal aqui para vocês, mostrando a chuva de prata no chão, tá bom? Beijinhos e até a próxima dica do canal, terapia do lar com Neila Medeiros para vocês. Beijinhos e até a próxima dica do canal.